O que viajar tem a ver com você descobrir quem você realmente quer ser? Como você quer ser? Qual é o ideal de você como ser humano? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Felipe Marques e eu acabei de pousar no Brasil depois de dois meses no México. Eu nunca esqueço, cara, porque eu sou de uma cidade pequena, chamada Teutônia, do interior do Rio Grande do Sul, e sempre quando eu saía da minha cidade, me divertia muito, eu conseguia realmente ser muito mais eu. Quando eu voltava, parece que eu voltava a ser aquele cara fechado, aquele cara que não conseguia me expressar com as pessoas, aquele cara que era muito condicionado pelo que os amigos pensavam dele, pelo que a família pensava dele. Você já sentiu isso? Que quando você está na sua cidade, parece que você é muito mais travado, é muito mais, digamos, cuidadoso com as palavras, mas quando você está fora, quando você fala com pessoas desconhecidas, quando você tem outra cidade, outro estado, outro país, você parece que é muito mais livre, consegue se expressar de uma forma muito melhor. Já sentiu isso? Eu lembro da minha irmã, que ela com 15 anos, eu admiro muito ela, que ela com 15 anos foi para São Paulo, Grande São Paulo. Então, de uma cidadezinha que é um cu de um ovo, ela foi para Grande São Paulo modelar, usar como modelo aos 15 anos. E eu lembro dela falando para mim, assim, depois que ela foi morar no Canadá, e ela falou para mim, assim, que quando eu ia para São Paulo e eu voltava, eu me sentia, tipo, muito condicionado, não conseguia ser eu mesmo, não conseguia me expressar, parece que eu voltava a ser aquela guriazinha do colégio que eu sempre fui com as minhas amigas. Eu não conseguia ser quem eu era em São Paulo e em Teutônico. Para mim, interessante. E ela falou, quando eu fui para Vancouver, era uma outra língua, ninguém me conhecia, era uma outra cultura, eu pude ser quem eu realmente queria ser. E esse que é o papo que eu quero ter hoje com você. Porque quando a gente está viajando, cada pessoa que você fala, você tem a oportunidade de expressar, de ser, de contar a sua história de um jeito diferente, do jeito que você quer realmente ser. Imagina, no México, cada pessoa que me perguntava, aí, o que você faz? Eu tinha uma oportunidade de explicar para aquela pessoa de uma forma diferente. Eu acho meio tosco, tu ter algo decorado e tu falar sempre a mesma coisa, eu faço isso, isso e isso. Cada forma que você conta a sua história, você vê que a pessoa que está na sua frente, ela interpreta de uma forma. Então, por que não você ir testando, contando a sua história de formas diferentes, treinando, mostrar certos lados de você. Às vezes, você fala, ah, o que você faz? Ah, eu trabalho com isso. Ou às vezes, você pode, o que você faz da vida? Cara, eu tenho um propósito diferente. Você começa pelo seu porquê. Ou você começa por como você faz as coisas. Então, tem diversas formas de você começar. Você pode começar com o que você faz, você pode começar com o como você faz, você pode começar por que você faz as coisas. E eu descobri que assim, quando você conta o porquê daquilo que você faz, ou quer fazer, ou do porquê você está viajando, porquê que você está ali, qual o sentido daquilo tudo para você, faz muita diferença. Eu até observei isso na Nath, que é a minha companheira, porque ela está em um ano sabático, então, ela explicava de diferentes formas, muitas vezes, o que ela estava fazendo, porquê que ela estava nesse ano sabático, o que ela estava buscando. É muito legal isso, porque as pessoas nos dão a oportunidade de conhecer quem a gente é. Porque cada vez que você vai falar, você vê que você pode falar de uma forma diferente. E você vai explicando quem você é e até pensando, nossa, velho, isso faz sentido. Pô, isso que eu falei agora é muito verdade comigo. Pô, aquilo que eu falei para aquele cara, ah, acho que não é bem isso, não me sinto muito bem falando isso para as pessoas. Eu me sinto bem quando eu falo dessa minha verdade, desse meu lado. A gente começa a perceber que quando a gente viaja, quando a gente está em outra cultura, outro país, outra língua, a gente se sente livres para tirar isso de nós. E a gente tira de formas diferentes, a gente vai conhecendo lados diferentes da nossa própria história. Coisas que a gente gosta, coisas que a gente não curte muito, coisas que a gente, tipo, essa pessoa não precisa saber dessa parte da minha vida. Tipo, não faz sentido eu ficar contando essa parte da minha vida que não conto no Brasil. você vai gostando de certas versões suas mais do que outras. Como que a gente faz para voltar para a nossa cidade, voltar para o Brasil, para a nossa cidade e continuar com aquela liberdade de não mais precisar voltar a ser condicionado àqueles nossos amigos, à nossa família e a ter que voltar a ser aquele cara fechado ou aquela pessoa que você sempre foi provando que você não mudou. Por que a gente volta a, digamos, ser aquilo que a gente não quer ser e perde aquela liberdade de expressão? Porque as pessoas, elas têm uma expectativa de quem você é. O jeito que você fala para uma pessoa, digamos, aquela coisa, né? Se você conta uma mentira para a pessoa, você vai ter que sustentar aquela mentira cada vez que você encontrar aquela pessoa. se você colocou uma máscara para encontrar alguém, você vai ter que colocar essa máscara cada vez que você for ver essa pessoa. Isso é cansativo. Cada vez que a gente encontra os nossos amigos e você tem aquele seu eu que você expressa sempre para eles e que eles, não, eles sabem que eu sou assim. Então você vai ter que sempre ser assim até o momento em que você tem a coragem de dizer eu não sou assim, eu mudei. Aí tem uma frase que eu gosto muito que é se você me conheceu há seis meses atrás, muito prazer, eu sou diferente hoje. É alguma coisa assim, não lembro o resto da frase, mas muito prazer de reconhecer eu sou fulano, sou diferente do que eu era seis meses atrás. E a gente é diferente, você não é o mesmo que você era um ano atrás, seis meses, dois anos, cinco anos atrás. Você é diferente, só que a gente quer ser o mesmo. É como se a gente fizesse manter a mesma imagem para as pessoas não nos julgarem. Você tem que ser a escar esse julgamento para poder se moldar e mudar, se transformar naquilo que você quer ser. as pessoas têm uma expectativa de quem você é, então você está numa zona de conforto das pessoas. Assim como elas estão na sua zona de conforto, porque se uma pessoa chega que você já conhece e ela é completamente diferente, você leva um choque, então aquilo sai da sua zona de conforto. Então você, quando muda, vai sair da zona de conforto das pessoas. Mas você tem que entender que logo, logo essa zona de conforto expande para agregar aquela sua nova versão e a pessoa, se ela realmente sua amiga, ela vai se adaptar. Aí que dá o negócio. Quando a pessoa não é um amigo de verdade, ela rejeita aquela sua nova versão, porque ela está acostumada com a sua velha versão e ela quer a velha versão. Ela vai forçar em você aquela velha versão e você vai ter que resistir, se blindar com essa nova versão e aquela velha versão que ela conhecia, você vai ter que mostrar que essa velha versão morreu. Essa velha versão não existe mais, que é a nova versão agora e que essa pessoa tem que se adaptar à sua nova versão. E não você se colocar naquele molde da velha versão para agradar e estar na zona de conforto da outra pessoa. Você vai sair da zona de conforto das outras pessoas quando você mudar, mas logo elas vão se adaptar se elas realmente se conectam com você. Tem pessoas que vão se desconectar e está tudo bem. Às vezes tem fases na vida que uns amigos fazem uma fase de aquele amigo e outra fase sua se aquela pessoa não conecta tanto, ela pode se afastar se ela quiser. Às vezes até a gente quer se afastar. Esse é um grande ponto até com a família isso rola. Quando você muda muito você volta para casa e as pessoas ficam meio que te julgando não entendendo o que aconteceu mas você precisa aguentar aquele período de teste. É um período de teste. É um período que as pessoas vão te testar para saber se tu é essa nova versão mesmo ou se tu está só meio que fingindo querendo ser essa nova versão mas na verdade tu é a velha versão. mantenha-se essa postura não ceda a velha postura seja essa sua nova melhorada versão e aí cada vez que você vai viajando cada vez que você vai se expressando você vai expressando essa nova versão você vai mostrando essa nova versão e aí cada vez que você volta para a sua cidade você volta para o seu país você firma ela cada vez mais que nem a minha irmã falou ela voltava de São Paulo para Teutônia e ela ainda se sentia voltando aquela velha versão tendo que se adaptar ao que as pessoas pensavam dela aí quando ela foi para Vancouver e ela voltou para o Brasil ela já era a Nanda diferente ela já era a nova Fernanda e é tipo assim você vai ter que me engolir quer ser meu amigo ainda? essa é a nova Fernanda você vai ter que me engolir a gente vai para lugares diferentes para culturas diferentes a gente pode expressar essa nova versão a gente vai se conhecendo conhecendo versões que a gente não sabia que tinha adotando novas posturas testando coisas de como a gente gostaria de ser enxergado pelos outros e aí quando a gente volta a gente tem que resistir a essa pressão que a gente vai sair da zona de conforto das pessoas e se manter nessa postura a sua nova e melhorada versão faz sentido? espero que sim gostaria do seu comentário se você chegou até aqui nesse vídeo porra deixa um comentário aqui abaixo só para eu saber quem você é eu quero saber as pessoas que chegam nesses vídeos que estão realmente buscando esse autoconhecimento esse desenvolvimento pessoal coloca aqui abaixo no comentário para eu entender o que você pensa e também saber que você está chegando até o final fechou? tamo junto e se você quiser mais quiser a minha estratégia completa de como você se torna a sua melhor versão aí você pode procurar pelo protagonista a protagonista é a minha jornada de 12 meses com um evento presencial com eventos online mentorias que a gente faz onde tem seis pilares principais onde eu ensino você a adquirir essa autonomia total e ser essa nova e melhorada versão às vezes sem precisar nem sair da sua cidade mas você entendendo o que você realmente quer ser beleza? vou deixar o link aqui abaixo na descrição tamo junto grande abraço e até a próxima tchau